FF, obrigado por estares aqui connosco na nossa comunidade portuguesa através da Camões TV. Grande orgulho de estar aqui a falar contigo, uma das melhores vozes. Começo por perguntar, onde é que está o Fernando João Duarte do Carmo, a Berantes Fernandes? A esta pessoa existe depois o FF. Que pessoa é que existe no meio destas duas? É a mesma pessoa, eu acho que é a mesma pessoa. Obviamente que FF é um número artístico, se calhar agora ouvindo esse nome tão comprido já percebo porque é que tenho um número artístico tão pequenino. Foi para balançar um bocadinho esse nome grande. Um número real. É verdade.